Cada um de nós sabe, mesmo sem ser expert no assunto, que o oceano é fonte abundante de energia limpa e renovável. E sabe também, pelas crises mundiais no fornecimento de energia e pelas altas emissões de gases de efeito estufa que não foram apresentadas, até este momento, tecnologias capazes de trazer à superfície essa riqueza do mar que o mundo precisa tanto e agora mais do que nunca. É que os modelos instalados atualmente nesta fonte de energia, apesar de inovadores, são caros e pouco eficientes, porque permanecem no paradigma das turbinas eólicas, ou seja, são adaptações dos projetos pensados para um ambiente essencialmente gasoso, e isso é o que tem postergado um acesso largo à riqueza energética submarina. Nas correntes marítimas ou das marés, essas turbinas permitem que todo escoamento se dê através dos vãos livres entre as hélices na área de varredura, que é por onde o volume de água flui mais rapidamente, no chamado efeito Venturi, levando consigo uma gigantesca e desperdiçada quantidade de energia. Esse paradigma nós acabamos de quebrar. A nossa turbina é diferente. Ela é, não apenas superior em eficiência por ocupar toda a área relevante do escoamento, mas, incrivelmente poderosa, porque essa característica, convenientemente combinada com os níveis de pressão do ambiente submerso, e seu conjunto de hélices inovadoras, invoca a energia associada à enorme massa líquida ao longo de uma extensa linha de corrente. Incessantemente, já que o motor que impulsiona essas bilhões de toneladas de água tem a potência muito além da nossa escala usual e nunca se desliga. Música 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 Música